Quem bate cadutão, não tem patrão, no chão de fabricar, o suor é do irmão O metalúrgico sente o peso da mão, é Jamaica peão, é o nosso campeão Trinta anos de luta na CSN, no calor da fornalha ele aguenta o trem O trabalhador que tem de quer ralar, vota no Jamaica pra mudança chegar Jamaica, Jamaica, 29 é peão, trinta anos na CSN, meu irmão Nesta eleição, quem bate cadutão, não vota em patrão, não vota em patrão É Jamaica, Jamaica, é bife nove, é PSO, sangue bom vem que resolve O patrão promete, mas não sente a dor, na pele do povo é o trabalhador Vote no metalúrgico, vote quem é real, Jamaica, 29 é voto radical Na luta de ar, ele nunca se escondeu, agora é nossa vez, o voto é seu e meu Trabalhador, vota em trabalhador com coração, Jamaica, 29 na missão com a nação Jamaica, Jamaica, 39 é peão, trinta anos na CSN, meu irmão Nesta eleição, quem bate cadutão, não vota em patrão, não vota em patrão É Jamaica, Jamaica, é 29, é PSO, sangue bom vem que resolve Jamaica, Jamaica, 29 é peão, trinta anos na CSN, meu irmão Nesta eleição, quem bate cartão, não vota em patrão, não vota em patrão É Jamaica, Jamaica, é 29, é PSO, sangue bom vem que resolve E. Adibilidade de Americans, Tchau, sangue bom vem que resolve Obrigado.